Daqui a pouco, na sessão de cartas. Como é feita a identificação de plantas no Instituto de Botânica de São Paulo? E como deve ser o piso do silo de milho? Já, já! Hoje, ele vai agitar sua Páscoa. Renato Aragão, se metendo nas maiores encrencas. Armando uma loucura atrás da outra. Hoje, meio-dia, Renato Aragão, especial. Globo, um caso de amor com o Brasil. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui é capivarol. Você sabia que capivarol é o único fortificante tirado do óleo da capivara? O nome já diz, capivarol. É bom pro peito, bom pros músculos, bom pro cérebro. Capivarol tem todas as vitaminas do óleo da capivara. Oxente, é a natureza da gente. E como é gostoso esse capivarol. Capivarol, o rei dos tônicos. Perder um gol não dá. Um bom negócio, então, nem pensar. E um bom negócio, Casas Bahia tem. Cozinha Bastira. Modelo Safira. R$ 42,20 mensais. Casas Bahia. Sai de baixo. Uma família fora do sério, afrontando uma atrás da outra. Eu não consigo engravidar. Tô com medo que Caquinho ache que eu sou estéreo. Duvide da minha alta fidelidade e me troque por um micro notícias. Neste domingo, depois do Fantástico. Sai de baixo. Globo, um caso de amor com o Brasil. Conibra Espetacular. Só até domingo. Tudo para sua construção, reforma ou decoração em seis vezes iguais. Ou à vista com 6% de desconto na boca do caixa. Confira. Gabinete completo Eurobar, importado da Europa, R$ 598. Gabinete completo Lady Pino, importado da Europa, R$ 1.639. Gabinete Scalini, R$ 269. Conibra Espetacular. Tudo em seis vezes iguais. Ou com 6% de desconto na boca do caixa. Só até domingo. Já me contaram de um monte de Renatinha Aragão por aí. Gente que deu no meu filho é meu homenagem. Quer caso de amor maior que esse? Meu próximo filho, se for menino, vai te chamar. Público Aragão. Se for menina, telespectadora Aragão. Globo, um caso de amor com o Brasil. O casamento não deu jeito em Vadinho. E ele continua não resistindo a um rabo de saia. Você gosta da sua mulher? Eu sou doido, cara. Doidinho. Apaixonado de pé, João. Mas Flor sente de longe o cheirinho da traição e resolve endurecer o jogo com o malandro. Você deixa eu subir aqui que eu te explico tudo. Eu não quero mais saber de suas explicações. Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, Dona Flor e seus dois maridos. Globo, um caso de amor com o Brasil. Globo, um caso de amor com o Brasil.